E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Galera, eu tô muito feliz de chegar aqui com o segundo episódio do Intertibitão aqui no jogo chamado Football Manager 2019. Eu fiz um vídeo desse jogo aí recentemente no canal e vocês deram um apoio cabuloso pra ele, velho. Deu mais de 10 mil likes, o que não é tão comum pra um jogo assim que a galera não conhece, né, velho. Então eu fico muito feliz e como prometido, eu vou trazer no mínimo mais dois vídeos aqui pro canal, beleza? Se eu ver que a série continua indo bem e se a galera continua interessada, eu posso trazer mais e mais episódios. Mas eu garanto, assim, de certeza mesmo, mais dois, tranquilo? E aqui vocês podem ver algumas transferências que aconteceram recentemente aqui na janela de transferências. E antes da gente seguir, eu queria mostrar pra vocês rapidamente como que eu tô planejando fazer aqui. É o seguinte, galera. Se eu fizer todos os jogos em vídeo, fica muito, muito extenso. A gente não vai acabar nunca, né? Então o que eu vi em outro canal de Football Manager e eu tô pensando em copiar é mais ou menos o seguinte. Eu faço, por exemplo, uns dois jogos aqui que a gente vai estrear na Premier League hoje, beleza? Depois sozinho aqui, sem gravar, eu faço uns oito jogos mais ou menos. E aí pulo lá pra décima rodada mais ou menos, entendeu? Pra gente ir mais rápido e vocês verem o bagulho acontecendo aqui. Eu queria mostrar também que a gente fez uma pré-temporada pegando vários times aqui, velho. E fizemos aí seis vitórias em seis jogos, velho. Com principalmente o Beat se destacando aí, cara. Ele fez dois gols de pênalti numa partida. O Barella entrou no meio campo e começou a jogar muito bem. No último amistoso, ele fez um hat-trick, beleza? Enfim, o time tá começando a tomar um pouco de forma desse jeito aqui, velho. Com o Stracocha no gol, que no momento ele é melhor que o Lafon, beleza? O Lafon vai passar ele, mas não agora. O Ricardo Pereira, eu trouxe pra lateral direita, mas aqui no game, pelo menos. Eu não sei se na vida real é assim. Ele joga de ponta direita, velho. E ele tá muito bem na ponta. Então eu deixei ele lá na ponta direita, beleza? E aqui na lateral direita entrou esse Arums. Que segundo o meu relatório do Olheiro aqui, mano, ele vai ser muito bom como lateral direita, tá ligado? Tem uma capacidade aqui, um potencial muito grande. Então a gente vai tentar usar ele por ali. Já cabi Denayer na zaga com o Plattenhaar na lateral esquerda. O meio campo ficou com o Dogby na volância. Barella saindo por um lado e o Lucas Paquetá aqui na frente. O Beat é o ponto esquerdo aqui. E é o capitão, né? E no ataque, velho, o Memphis Depay teve umas atuações horrorosas. Ele tava desinteressado nos jogos, tá ligado? Então por enquanto eu botei esse Armstrong, que é um maluco que, bom, eu não sei quem é, né? Vamos ver esse resumo da carreira dele. Ele jogava no Newcastle, Blackburn e tal. Mas enfim, o meu olheiro aqui também diz que ele tem um bom potencial. Então por enquanto a gente vai investir nele, beleza? E tivemos a saída aqui, velho, dele. O grandioso Luke James foi pro Cheltenham da quarta divisão. Porque tipo, velho, pela zoeira, é da hora trazer esse cara pro nosso time. Mas ele não tem a menor condição de jogar aqui com a gente na Premier League, né? Então imediatamente eu botei ele à venda e ele voltou lá pra quarta divisão sem jogar uma vez sequer pelo Inter de Bitão. E outra coisa muito importante que eu fiz, galera, que é o seguinte. Aqui no game você tem que contratar a sua equipe técnica também, tá ligado? Os preparadores físicos, treinador de goleiro, olheiros, fisioterapeuta, médico, essas paradas assim. É bem louco. E a gente tava sem ninguém, mano. E agora eu contratei praticamente a equipe toda. E tem uns nomes muito conhecidos, velho. É muito da hora. Por exemplo, o Gary Neville, vocês já tinham visto, né? Que esse cara é uma lenda do futebol inglês. Ele é o nosso técnico, o auxiliar técnico aqui. E eu também trouxe, como vocês podem ver aqui, velho, o Real Ferdinand, tá ligado? O zagueiro ex-Manchester United. Hoje em dia ele é comentarista de TV, né? Pra ser o treinador do time Sub-18. O Tim Sherwood já foi, mano, ele já foi, como chama, técnico do Tottenham na vida real, né? Ele vai ser o auxiliar técnico do time Sub-18. E o Edgar Davids, vocês estão ligados quem é esse cara? O holandês que jogava de óculos, né? Ele vai assumir o nosso papel de preparador do time Sub-18. Eu acho muito da hora como eles integram aqui no game, velho. Esses jogadores aposentados, caras assim, que jogavam nas antigas como preparadores, treinadores. E tipo, dá pra usar eles no jogo, tá ligado? Muito massa. Aqui nas redes sociais a torcida tá comentando que eu fiz proposta pelo Jonas do Benfica, tá ligado? Porque a gente tem que contratar um atacante melhor, porém a gente tá com muita pouca grana e o Jonas não vai vir. Já saiu aqui que eu vou estrear como treinador, né? Contra o Wolverhampton, fora de casa, lá na casa dos caras. Notícia horrorosa aqui com o Condogba se machucando, então pelo menos nesse primeiro jogo ele tá fora. E chegou a hora, velho, de fazer a nossa estreia na primeira liga aqui contra o Wolverhampton. Aqui tem um monte de coisas sobre o jogo, né? E o time vai ser aquele que eu mostrei anteriormente pra vocês, só que o Condogba machucou. Vai entrar um maluco aqui chamado Sunfield, que tem um grande futuro também, mano. Se vocês forem olhar aqui no relatório de desenvolvimento dele, tem um potencial bem alto, tá ligado? Então por enquanto eu vou usar ele aqui. Então a gente vai destrar Costa, Platten, Harden, Ayrde, Acabi, Arons, Field, Barella e Lucas Paquetá, Ricardo Pereira, Armstrong e Beach. Mano, é uma salada de jogadores esse time, né? Que loucura. E aqui é da hora, tipo, também vê as funções de cada jogador. Por exemplo, o Field, ele joga de volante, beleza? O Barella, médio, área a área. O que que significa? Esse cara aqui fica indo e voltando o tempo todo. E o Paquetá mais, assim, um cara de construção de jogo, de armação de jogadas. Então tá aí, se liga só, o Overhampton contratou o Filaine, velho. E eles tinham jogadores muito bons, né? Como o João Moutinho, o Diogo Jota, o Rubem Neves, acho que tá no banco. É, Raul Gimenez, o Traoré. Vai ser tenso, mas vamos lá. Cara, olha que coisa horrível isso, velho. Apesar do bom ambiente, os jogadores estão claramente desinteressados. Mano, é estreia de Premier League, como é que vocês estão desinteressados, velho? Caraca, eu vou falar entusiasmado. Que a gente não tem nada a perder, temos que mostrar pra todo mundo o que que a gente é capaz, velho. E ninguém nem reagiu. Então a bola já tá rolando aí. E galera, quem puder deixar o gostei no vídeo, ajuda a divulgar o vídeo, a possível série e o canal pra mais gente. Então agradeço demais, tá ligado? E lá vem o primeiro lance de perigo do primeiro tempo, hein? Cody botou no João Moutinho. Não pode deixar os caras de estar de longe, né? João Moutinho, o Rubem Neves ali é tenso. O Filaine tá machucado. Cadê a cachopa do Filaine? Vocês viram que o Filaine cortou o cabelo na vida real, velho? Ele raspou, né? Ficou louco pra caramba. João Moutinho toca pro Filaine, já fizeram isso aí mais 30 vezes, cara. Perderam a bola, hein? Bola pra corrida do Armstrong. Armstrong, o maluco é rápido, vai sair na cara do gol, faz Armstrong, tentou de cavadinha. E o Rui Patricio pegou. Caraca, se ele faz de cavadinha, na estreia pelo time, hein? Ricardo Pereira machucado, velho. Isso não é nada bom, né? Acho que eu vou botar o Memphis Depay na ponta direita. Na real que ele não joga de ponta direita, velho. Então eu vou botar o Edwards ali, beleza? Com a instrução aqui de avançado interior. O que que ele fala, velho? Ele fala que esse cara corta pro meio, tá ligado? Pra tentar armar jogadas. Então pode ser isso aí. Primeiro tempo acabou, velho. 0x0 ainda, não aconteceu nada, né? Quer dizer, a gente teve aquela chance, basicamente só isso. Então o que que tá pegando aqui, velho? O Paquetá tá nervoso, mano. E tá com uma nota horrível, né? Tem que pensar em fazer alguma alteração, velho. Eu acho que eu vou trazer o Depay. O Memphis lá na frente, no lugar daquele Armstrong. Também não tá jogando bem, apesar de ter tido aquela chance. E vou falar calmamente pra molecada, velho. Que eu tô longe de ver o que eu acabei de falar assertivamente. Que é tipo meio grosso, assim. Tô longe de estar feliz com o que eu acabei de ver do time. Aí, vários ficaram motivados. Isso aí que importa, velho. Isso aí é mais importante. E a bola tá rolando aí, ó. Edwards na ponta direita, puxa pro meio. Pode até bater. Ele é canhoto, né? Barella de fora da área fez uns golaços aí nos amistosos que eu fiz, velho. O que que ele meteu o hat-trick, né? Falta no maluco. Vai, meu filho. Tem raça, bate bem na bola, hein? Botou no segundo... Nossa, velho. Bateu muito bem. Por que que essa porcaria tá nos melhores momentos? Cara, não tá acontecendo nada nesse jogo, velho. É uma parada louca, né? Eu vou botar o Shelby no lugar do Paquetá, que tá apreensivo agora. O maluco não jogou nada, né? Bom, vai acabar o jogo, hein? Memphis bota na área. Bit tenta de cabeça. E o Rui Patrício segura, velho. Que loucura, né? Vai acabar um a um. E eu tava vendo na Primeira Liga ali, galera. Tipo, os jornais faziam uma previsão, né? De em que posição na tabela cada time vai terminar. E eles deram pra gente a nona posição. Eles acham que a gente ia ficar lá pra nono. Não, Fale. Não. Estracosta salva nós. Lá pra nono. Então, não é nem, tipo, lutando pelo título. Não é nem sendo rebaixado, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer na temporada aí. O João Moutinho pro último lance, hein? Vai Moutinho. Bateu, botou na área. Não, velho. Meu Deus. Quase a gente toma um gol no último lance. Tem esse canteio pros malucos ainda. Vai Moutinho na cobrança. Botou pra área. Tira o craque de Naíra. Bola volta no jogo. Jota acabou. Final de peleja um a um fora de casa. Bom, não é o resultado horrível não, né? O meu auxiliar técnico disse pra eu falar pra galera aqui no vestiário que eles foram bem e que o esforço deles foi ótimo. Sabe o que eu vou falar, velho? Eu vou falar que eu tô longe de estar contente com o que eu acabei de ver. É isso aí. É, tem que motivar a galera, tá ligado? Tem que botar uma pressão neles mesmo. E o melhor jogador da partida foi o nosso lateral esquerdo, Plattenhart aqui, velho. Que na vida real é do Hertha Berlin, né? Ricardo Pereira lesionou, mas é só por 4 a 7 dias. Então, daqui a pouco a gente já tá de volta. E o treinador de Portugal, Fernando Santos, esteve no estádio aí assistindo o jogo pra observar o Rui Patrício, João Moutinho e o Ricardo Pereira pra convocar os caras pra seleção de Portugal. Muito da hora esse detalhe, né, velho? Então tá aí, começou a Premier League, né? O jogo dá alguns destaques aqui, tipo, o melhor jogador da rodada foi o Sané, né? A média de gols e pai e tal. E se a gente vir aqui, a gente tá... Ah, tem vários times que não jogaram ainda, né? Mas, beleza, a gente tá em sexto lugar, né? Mano, olha que notícia absurda isso aqui, velho. O defesa do Chelsea, César Aspilicueta, avaliado em 163 milhões. O quê? O Aspilicueta tá avaliado em 163... Não, não faz sentido, velho. E esse tweet aqui, a estrela em ascensão bit de 28 anos pode ter uma grande época no Inter de bitão. Ah, tomara, né, velho? E uma coisa muito da hora aqui, velho, é a idade de fazer muitas instruções por jogador, né? Então, por exemplo, o Paquetá, velho, eu quero que ele tenha mais liberdade pra ir pra frente e que ele chute de longe, beleza? Então eu venho aqui no Paquetá, por exemplo, e edito as instruções pra ele. E tem várias coisas que eu posso botar, por exemplo, chegar ainda mais longe, tá ligado? Tipo, vai pra frente, parceiro. Deambular da posição. Em português de Portugal, é tipo, sair da posição, seja mais livre, tá ligado? Botei aqui também, tava mais passes curtos pra ele, botei mais passes diretos. E pro bit também, velho, dei mais liberdade aí pra ele sair da posição. Eu vou botar pra ele rematar menos, porque infelizmente as características de finalização do bit aí são horrorosas. E o lateral esquerdo, o Plattenhardt, aqui ele é muito técnico, velho. Ele cruza muito bem e passa bem. Então eu vou botar pra ele correr mais riscos nos passes, ou seja, 30 passes mais difíceis. Não precisa só ficar passando curto pro cara que tá do lado, tá ligado? Tem umas paradas muito loucas aqui, tipo assim, ó. Por exemplo, esse aqui é o nível de familiaridade de cada jogador com a tática que a gente tá usando. Então dá pra ver claramente que o Ricardo Pereira, o bit, o Lucas Paquetá e esse field, estão com alguns problemas aí de se adaptar à tática, tá ligado? Por exemplo, o bit aqui não tá entendendo como é que faz a posição dele, né? Tá dizendo, tá mostrando ali no canto, não sabe também como marcar direito. Isso aí demora um tempo, tá ligado? Os jogadores vão adquirindo isso aí durante a temporada. Cara, olha o nível de detalhamento desse bagulho, velho. Isso aqui é o meu analista de dados chefe, mandando detalhes de como joga o nosso próximo adversário, que é o Burnley na Premier League, tá ligado? Tem mapa de calor, por onde que eles atacam mais, algumas, as táticas que eles jogam, jogador-chave. É uma parada inacreditável, cara. Dá pra ficar horas aqui analisando se quiser, tá ligado? Mano, olha que absurdo. O nosso auxiliar técnico quer que a gente bote tanto o Skip quanto o Tavares no Sub-23, velho. Em vez de no time principal, né? Só porque eles são novinhos. Cara, o Tavares, infelizmente, ele é muito ruim, né? Ele é muito ruim. Ele tem um potencial bacana, porém, atualmente, ele é bastante ruim. O ideal seria ter mandado ele por empréstimo pra algum lugar, tá ligado? Mas a gente acabou não mandando, a janela de transferência já fechou. Então ele vai ficar com a gente por aqui, né? Sequer fez a estreia oficial dele ainda. E o Skip, vocês lembram dele no canal como um cara horroroso, né? Mas ele tem 17 anos, cara. E tem um potencial bacana também, velho. Pode chegar até 4 estrelas aí, que é tipo nível Lucas Paquetá, tá ligado? Então a gente tem que treinar o cara e apostar nele. Mano, e só esses dias que eu descobri que Paquetá não é o sobrenome dele, velho. É apelido. Rolou o sorteio da Copa da Liga Inglesa. A gente deu muito azar. Tem vários times pequenos que a gente poderia enfrentar, mas a gente vai de cara pegar o West Ham. Rolaram os treinos da semana e o Jacobi teve nota 10 no treino. Que isso, velho. Vou elogiar o cara aqui, né? Falar entusiasmado que, mano, tô feliz que você treinou bem. E ele melhorou a moral, velho. Tava muito boa, ficou extremamente boa. Isso é muito da hora, porque a moral aqui no jogo é determinante, cara. Jogador com baixa moral joga um lixo. Jogador com boa moral joga bem. Memphis Depay lesionado, velho. De 11 dias a 3 semanas, né? Vai ser meio tenso. Aí é o que eu posso escolher, por exemplo, dar injeção nele. Ou seja, ele vai poder jogar o próximo jogo. Mas depois fica mais tempo lesionado. Ou eu simplesmente mando ele pra fisioterapia, ó, né? Vou mandar pra fisioterapia. Cara, é tão louco. Dá pra ver o histórico de lesões de todo o clube, tá ligado? Gravidade das lesões. Quantas lesões a gente teve. É muito massa, velho. Então, o nosso segundo jogo na Premier League, galera, é contra o Berlin em casa. E a mídia diz aqui que o Burnley é favorito pra ganhar o jogo, né, velho? Mas vamos ver, né? Então, pra próxima partida, cara, eu tenho que tirar o Ricardo Pereira. Vocês lembram que ele tá um pouco lesionado aí. Não tá na melhor das condições, beleza? Vou botar o Marcus Edwards. E na lateral direita, esse Aaron não jogou muito bem. Cara, o Ricardo Pereira tá machucado, né? Tá voltando. Então, vou botar o Léo Moura pra fazer a estreia dele. Ai, que bizarro, velho. Ah, e o Kondogba também volta aqui no meio campo no lugar do Field, beleza? Uma coisa que eu não tinha mostrado pra vocês, galera, mas vocês podem ver na tela, é que os jogadores estão todos com os números certinhos, beleza? De 1 a 11, os titulares. O Bitt é o 13, obviamente, né? O Tavares é o 29, obviamente também. Tá rolando a pelota aí, velho. Quer ver a primeira vitória da temporada, né? E primeiro gol também, oficial, né? Porque, por enquanto, a gente só fez amistoso. Olha o Bitt roubou essa bola, velho. Bota na frente. O jogo acabou de começar. Ele já começou na velocidade 1000. Bota ali na frente. Sai correndo igual maluco, né? E Fominha perde a bola. Vem o Plattenharto pra cruzar essa falta na área. Botou no segundo poste o Denair. Botou, tira. A zaga volta no Plattenharto. Ele pode até finalizar. Vira o jogo lindamente com o Denair. Que craque, velho. O ponto é esquerdo. Denair ali, bota no Kondogba. Vamos trabalhando a bola. Denair cruzando. Vai ser tenso, hein? Devolve pra quem sabe, velho. Beleza, botou no Kondogba. Bola por ali com o Barella. Vamos indo. Lucas Paquetá pode até chutar. Deixa no Bitt. Bitt no Kondogba. Abraindo. Cara, Denair sai da ponta, meu filho. O que que tá fazendo aí, velho? Kondogba por ali. Paquetá chuta, mano. Chuta. Paquetá bateu. Gol do Inter de Bittão. Paquetá. Primeiro gol oficial desse clube, velho. E foi de direita, não foi não, cara? O Paquetá é canhoto. Todo mundo sabe, né? Mas meteu um baita de tirambaço com assistência do Denair. Não. Assistência do Kondogba, né? Kondogba pro Paquetá. Paquetá viu o espaço ali. E de fora da área, mandou o tirambaço. Inter de Bittão. Um bando e zero da Ali. Primeiro tempo já era, velho. E olha o Paquetá, né? Que tava super nervoso no outro jogo. Dessa vez ele tá calmo, velho. Tá calmo. Claro, fez um golaço, né? Como é que não vai ficar calmo? Eu vou falar também de forma calma pra ele. Na real, de forma assertiva. Que não se deixem adormecer. Ou seja, mantém o mesmo nível no segundo tempo, né? Alguns jogadores ficaram estressados. Outros ficaram mais concentrados. É difícil, tipo, saber como que cada jogador vai reagir, manja? Barella sofreu uma pequena lesão aqui, velho. Vou ter que tirar ele. E vou botar o Shelvin, né? O Shelvin é um bom jogador, cara. Ele veio parar aqui no nosso time por acidente. Mas ele é bom. E vem o Inter aí, velho. Será que eu chamo de Inter? Será que eu chamo... Como é que eu chamo esse time, né? Paquetá de novo. Manda mais um foguete. O goleiro pegou. Mano, olha o Ali. Meu Deus, velho. Olha só. Dá pra ver que o que eu falei no intervalo foi horrível. Porque todos os jogadores estão se sentindo intimidados, cara. Eles vão começar a ficar com medo de mim. Isso não é bom, velho. Não, é bom mesmo, né? Bom, o que eu vou fazer nesse finalzinho de jogo é um pouco arriscado. Mas eu vou fazer. Eu vou botar o Tavares no lugar do Edwards. Pra fazer a estreia dele com a gente aqui. E ver se ele joga melhor, né? E também acho que eu posso botar já aquele Arons de novo lá na lateral direita no lugar do Léo Moura. Vamos ver se ele joga melhor dessa vez. Vem o time aí, ó. O Arons já pega na bola. Lucas Paquetá. Tavares. Tavares jogando, velho. Futebol de novo na Inter de Bitão. E vem o Burnley. Vai ser um empate, né? Tô sentindo. Ashley Barnes fez o cruzamento. Tira o Denair. Volta. Bola volta no Luke, mano. Plata e Hatt tira. Hendricks com elas. Enchenko bateu. Meu Deus, pressão monstra. Caraca, velho. Vai acabar, mas o Burnley tá vindo aqui no final do jogo. Pra meter aquela pressãozinha derradeira, né? Hendricks por ali. Que não é o Jimmy. Tocou no Mi. Não pra mim, né? Tocou no Mi. Escanteio. Meu Deus. Não vai levar gol agora, hein? Eu posso mudar a mentalidade aqui. Mudar a mentalidade pra defender, tá ligado? Não. Que isso, maluco. O Estracocha pegou. Ou o Arons salvou em cima da linha. Não sei, velho. E aí tem o VAR, né? Pra mostrar que a bola não passou. Que da hora, velho. A bola não passou da linha. Final de peleja. Uma vitória suadíssima. Mas eu acho que a Premier League pra gente vai ser assim, né? A gente teve 61% de posse de bola. Então o nosso tic-tac tem funcionado. Chutamos 13 vezes pro gol. Então é um bom número de chances criadas. Melhor da partida foi o Paquetá com o gol que ele fez, né? Aí, né? Botei a moral da galera lá em cima dizendo que eles jogaram bem. Pai e tal. Todo mundo ficou feliz e contente. Alegre e sorridente. Inter de Bitão controla e vence o Burley. Que notícia, hein? Barella lesionado 4 a 7 dias. Lucas Paquetá brilha na vitória do Inter de Bitão. Imagina o Lucas Paquetá jogando na Premier League com essa moral toda, velho. Detalhe que aqui, galera, como eu trouxe ele pro nosso time, ele não vai pro Milan, né? Na vida real ele tá vendido pro Milan já. E aqui veio do Flamengo pro Inter de Bitão. E o Milan ficou catando mosca aí. Dá uma olhada aí na Premier League, cara. Já estamos em quinto lugar, velho. Aí, ó, é uma posição bastante digna, hein, cara? Um empate, uma vitória. Invictus aí. O líder é o Manchester City. Inter de Bitão. É a melhor defesa do campeonato. Não sofreu nenhum gol. E também mais jogos sem sofrer gols, que foram dois, né? Meu Deus, velho. Já acabei com o Denair na zaga. Quem diria que seria a melhor zaga do planeta? Bom, molecada. Então aqui tá basicamente o nosso calendário, né? E como eu tinha comentado com vocês, eu vou pular um monte de jogos pra voltar aqui. Eu acho que na época de Newcastle e Manchester United, tá ligado? Ou até Manchester City e Liverpool. Não sei. Vou pensar, beleza? Mas com certeza a gente vai pular uns jogos aí pra ir mais rápido o desenvolvimento do nosso Inter de Bitão querido, velho. Muito obrigado por assistir a tua final. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei que ajuda a divulgar o vídeo e o canal. E me deixa sabendo aí que você quer ver mais vídeos dessa possível série, beleza? E também deixa nos comentários coisas que eu poderia fazer, mexer no time aqui, do jeito que você acha que ficaria mais da hora, tranquilo? Tamo junto, valeu por assistir a tua final. Até a próxima, falou!